Para acertar um presente de Natal, Centro Óptico Áurea Lima Sérgia São várias opções para presentear e várias marcas também Várias marcas, como Lacoste, Carolina Herrera, Armani e muitas outras Tudo isso na promoção, gente, porque tem descontão 15% de desconto, a festa começa quando? Começa no dia 14 e vai até o dia 19 Oportunidade para você acertar no presente de quem você ama e economizar muito Anote aí o endereço, onde fica? Fica aqui na Avenida Demar de Barros, número 1400 E o telefone qual é? O telefone é o 3923 3021 Olha, tem estacionamento aqui em frente à loja para sua maior comodidade Centro Óptico Áurea Lima Para ver o melhor da vida